A gente fala novamente sobre o prédio da antiga escola do SESI, né gente, que tem ganhado aí muita repercussão. Em relação à demolição do prédio da antiga escola do SESI aqui de Três Lagoas, a Prefeitura diz que não pode desapropriar o imóvel. O futuro do prédio da antiga escola do SESI de Três Lagoas segue alvo de polêmica desde a divulgação de que o imóvel de 10 mil metros quadrados avaliado em mais de 6 milhões de reais será demolido. O assunto chegou a ser pauta da sessão desta semana na Câmara Municipal, quando a vereadora Marisa Rocha solicitou a criação de uma comissão para acompanhar o destino do imóvel. A reportagem procurou a assessoria jurídica da Prefeitura para saber se o município poderia intervir na demolição do imóvel. Haja vista que a doação da área foi feita pela Prefeitura por meio de um decreto de 1968 que autorizou a desapropriação para a posterior doação ao SESI com a finalidade de construir um centro social. Não nos resta intervir em nada. É patrimônio da própria instituição. O município desapropriou aquela área de um particular para uma doação específica. Foi feita uma lei também autorizando a doação. A única proibição era de alienar o imóvel para terceiros. Então tem que estar constituído no patrimônio da própria entidade. E na época em que o SESI cogitou a venda do imóvel, por ordem do prefeito Guerreiro também, nós levamos ao conhecimento dele, ele autorizou a gente notificar o SESI para que ele suspendesse qualquer tratativa dessa natureza. O que foi feito e o SESI atendeu, respondendo inclusive que tinha suspenso o processo e é o que de fato aconteceu. O prédio está fechado desde 2016, quando a nova escola do SESI foi inaugurada no bairro Santa Luzia. O imóvel quase foi para leilão em 2018, o que acabou não acontecendo porque a Prefeitura notificou a Fiemes para cancelar o certame. Segundo o assessor jurídico, Luiz Henrique Gusmão, a Fiemes não pode vender o imóvel. Tem uma cláusula expressa na lei que autorizou a doação de que o imóvel não pode ser vendido a terceiros. Nem pessoa física, nem pessoa jurídica, nem passar por outra entidade. É do SESI para atender as funções sociais dele. Segundo o assessor jurídico, neste caso, o município não tem respaldo legal para desapropriação da área. Como o SESI é uma entidade do Sistema S, da estrutura jurídica da União, a gente entende que não caberia a desapropriação, porque a União pode fazê-lo com relação ao município ou Estado, mas o município não pode, não tem esse poder de desapropriar bem da União por uma vedação legal. E a própria desapropriação importaria em ônus para o município, em pagar o que o prédio vale, e eu não sei se essa é a intenção do Executivo também. Então teria que ter essa avaliação financeira. O adequado seria as partes chegarem no denominador comum, mas eu não sei se isso vai acontecer, porque anteriormente nós tentamos transferir a administração para o prédio lá do SESI, mas foi feita uma vistoria lá e o prefeito entendeu que não tinha condições de receber. A intervenção seria muito alta para restabelecer as condições da estrutura do prédio. De acordo com o assessor jurídico da Prefeitura de Três Lagos, o município não poderia desapropriar esta área, mas poderia comprar o imóvel. Comprar eles podem, não podem desapropriar. A prefeitura pode comprar então? A aquisição pode ser feita a qualquer momento, desde que as partes entendam, o SESI também acho que precisaria de uma autorização especial para fazer isso, desde que as partes entendam o ajuste e ficto doutorizado, os órgãos de controle autorizam que isso seja feito. O procurador explica qual a diferença entre desapropriação e venda do imóvel. A desapropriação é a aquisição compulsória. A venda teria que ser um ajuste negocial, onde ambas as partes reconheçam ou entendam que é possível concretizar aquele negócio. Pela lei que autorizou a doação da área, o SESI não pode vender para a iniciativa privada e só pode utilizar o espaço para fins sociais. Por outro lado, a Prefeitura pode comprar o imóvel e utilizar para qualquer finalidade. Para o doador não haveria impedimento, porque você tem a cláusula de doação vinculada ao município. Porque quem poderia, na verdade, resgatar aquele bem, se não fosse cumprido as condições, seria o município. Nessas circunstâncias não há problema dele adquirir. E o município não tem esse interesse em comprar? Aí não compete a mim responder, teria que ser o pessoal da gestão, o secretário de administração, o prefeito mesmo, que decidiria nesse sentido. Eu não sei, aí é uma questão de vontade de fazer isso, de entender que tem interesse de fazer isso. Como eu disse, vai ter ônus, a aquisição vai gerar ônus. Eu não sei se nesse momento teria orçamento suficiente para fazer isso. E o município poderia comprar para qualquer outra finalidade, não a que está prevista em lei? Sim, ele poderia, comprando, adquirindo, não haveria vinculação nenhuma do que está determinado na lei, porque ela pede o efeito, né? O doador recuperando bem, ele pode usufruir ele de qualquer maneira. O único que não poderia comprar, então, são terceiros e para outra finalidade. Isso, o entendimento nosso é que terceiros não poderiam adquirir.